nada bate um bico quando estás a conduzir não, nada bate um bico quando estás a conduzir foda-se, é uma merda quando estás a conduzir é uma merda digam o que disserem bro digam o que disserem digam o que disserem novinho Ricardo, estou topo, olha estou mesmo prontinho a dar Tiago Tiago foi deixado pelos pais aos 13 anos e agora duvida se gosta de mulheres ou se gosta de homens está mais inclinado para o pênis porque o pênis tem mais força no entanto Tiago dorme todos os dias a pensar onde é que o meu pai foi comprar tabaco a nossa amiga fez outro vídeo a nossa amiga fez outro vídeo olá a todos bem vindos ao meu canal e à rubrica 8 fatos de sonho que abertaba é torta hoje caralho este será o sexto vídeo por isso o 41º facto é que gosto mais de ver séries do que ver filmes prefiro não fazer uma dos colantes gosto de ver cada dia e de viver num presente e algum jeito é de manhã mano ainda tenho sono e de repente aquela merda e um gajo faço não faço é pá mas tem sono é pá eu vou-vos explicar porque é que eu estou a dizer porque eu já ouvo lá eu não consigo estás a ver eu não consigo não entendo não entendo há coisas que eu não entendo por exemplo não entendo como é que dizem assim oh mas o Ventura até diz umas coisas acertadas pá como é que dizem esta merda mas como é que dizem isto o que é que se importa o que é que importa ao gajo dizer coisas acertadas aposto que o Trump também diz coisas acertadas aposto eu quero como um patrão não até porque é que eu ia dizer ele até diz o que é que é isso diz não é olha o meu patrão também diz coisas acertadas gosto dele não é o meu patrão só diz merda mas de vez em quando lá diz uma coisa ou outra acertada não é por isso que eu digo bora puto vamos embora não é agora essas pessoas são as mesmas que dizem ah olha eu vou ali abaixo não vou usar máscara o que é que tem também não é o que é que tem enfim hungry noodle pá adoro as vossas fotos beirão de honra pringles paprika fazei dinheiros com forex como ser feliz com 499 lidar ou não lidares a questão há gajo que ainda faz esta merda puto confuso que esta merda caralho confuso os cabrão passam a vida a beber e a fumar e hoje vem ver Coca-Cola tu ver Coca-Cola tu ver Coca-Cola eu hoje estou ver Coca-Cola a mim ninguém me chateia tu ver Coca-Cola caralho confuso estou a ser cojo és um pussy bravo para os dois Harry Potter não é assim tão bom ai o caralho e ah mano ouçam quem diz que Harry Potter não é bom tem menos de 23 anos como assim? hum querem ou não? só para saber se não eita caralho e é uma motivação vamos lá e é fixo deixar-nos lá coisas não precisamos por isso eu tenho que fazer uma limpeza do armário agora pode acontecer de repente algum amigo eu sair de lá do armário não sei não passava pessoal ainda que vai no armário é dar palco a estes gajos acho que é continuar a dar palco a isto já uma vez te aconteceu ouvires piadas destas que te deixassem tão insípido por dentro obrigado pelo input Thiago para assumires o próprio controle verdade pá verdade olha uma gaja é um testemunho então eu queria deixar aqui o meu testemunho testemunho relativamente à certificação de PNL quando uma pessoa vai para uma certificação ou para qualquer tipo de formação moda-se puta que pariu pá muito elevada o que é isto? na minha vida para cada ação há uma reação gostaste desta? é do gamame acho que é do gamame para o primo não para o irmão que é o 6 palo é pá não se faz não se faz não se faz é é mas não se faz não se faz não se não se não se foda-se pá eu fico possesso possesso eu fico possesso eu vou-te explicar até para a puta da música vou-te explicar porquê caprichinho eu percebo a tua maneira de pensar só que é errada é errada então mas tu estás a ver o panorama atual mundial estás a ver o panorama de Portugal Espanha Europa Inglaterra América e tu pensas se o governo diz eu faço mas desde quando é que vocês fazem as merdas que o governo vos diz pá desde quando vocês ainda não aceitem vindo na autostrada nunca mas os gajos dizem não saiam de casa só se for para ir mejear e vocês caralho agora tenho que mejear sempre agora tenho que andar sempre a mejear foda-se vocês são burros pá vocês são burros pá eu não saio de casa nunca saí de casa saí pai três vezes de casa três vezes vamos lá vamos repetir esta é nessa altura que tu trocas de teção e vais para o homem 25 anos e vais 50 mesmo é o que se faz malta tipo agora estou contigo namorava contigo olá olá é o que há é o que há meu puto tamo junto carolina tamo junto ah nossa eu sei que alguns de vocês aí são atrasados de certeza de certeza pelo input Thiago eu tenho vergonha de sair piada mais bem olha sabes que quando saí daqui vou vou para o Porto pois vais eu tenho um aniversário de um amigo e é um aniversário a surpresa conhece o João Lís um bocadinho o João Lís é um amigo nosso exatamente o que é mano é a melhor qualidade que ele tem vais a dizer merda não vou a nada juro é o que é eu percebi então estás a ver para iniciar eu vou deixar de escolher porrata eu adoro queijo ei não corte nada porrata foda-se não sei o que é mas como tem queijo não vou saber vamos para o programa agora caramba dá-me um beijo não eia bro mas o que é que está a passar eia bro foda-se épa cala aí senti senti cala aí senti maluco por queijo mas ainda a minha família é maluco por queijo eu podia deixar de comer carne à vontade peixe tu queijo nunca me tirem borrata ela é que tinhas ouvido não ouvi não ouvi mas criámos aqui um momento é cliparem é cliparem porque isto mas que criámos um momento ou não corte isto? criámos um momento e eu gostei acho que sim foi uma boa dinâmica isto acho foi um bom animário bro ento gera o meu resultado eu estou a trazer o que? eu estou a trazer responsabilidade para cima da mesa e quando nós trazemos responsabilidade para cima da mesa os pequenos o topo do logo parece um par de tomates e há todos peludos que eu tenho dentro de mim és o rei o que é isto? quem é que mandou isto? tome no gipe tome no gipe bro o Tommy não é aqui é no Garicas obrigado tchau tchau